Eu tô chegando Bem pertinho da estação Eu venho de muito longe Lá do fundo do sertão Passo o riacho Passo o chão, passo boiada Um sertanejo cantando no cerrado Eu tô chegando Bem pertinho da estação Lá fora os namorados Se beijando É tão bom Eu penso nela No frescor dos olhos dela O campo todo verdinho Tão verdinho O trem agora Tá parado na estação Eu vou acudir o homem Estrebuchando no chão Eu me debruço Eu me debruço Sobre o corpo do cadáver Reconheço aquele moço Nos meus braços Era eu Era eu Era eu Era eu O trem agora Tá parado na estação É isso ja A CIDADE NO BRASIL